Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos no quilômetro 17, você que acompanha o nosso plantão. Estamos aqui no 17 com o prefeito Doutor Zé Francisco e comitiva para tratar o assunto de segurança pública em nosso município. E você vai ver agora no nosso plantão. Indo agora ao 17 e nos encontrar com o nosso secretário Coronel Leite para resolver aqui esse problema de segurança do nosso povoado. Com certeza vai dar certo. Legenda Adriana Zanotto Bom dia a todos com a doença. Bom dia a região. Estamos aqui em Condor, especificamente no quilômetro 17, a convite do nosso prefeito, nosso ilustre prefeito, que há 15 dias atrás esteve na Secretaria de Segurança e nos solicitou que nós fizéssemos uma visita ao prédio, antigo prédio da Secretaria da Fazenda, que hoje encontra-se abandonado. A proposta do prefeito é para que nós possamos implantar o posto policial, o corpo de bombeiro, a Polícia Civil, a própria Prefeitura Municipal, aqui, a Guarda Municipal, para que nós possamos dar uma sensação de segurança muito maior à população com a doença. Nós estamos aqui fazendo justamente esta gestoria. Vou pedir posteriormente para que a equipe da engenharia da Secretaria de Segurança venha aqui, para que possa realizar o projeto, juntamente com a equipe da Secretaria de Governo, que nós possamos verificar o custo da recuperação deste prédio, da reforma deste prédio, para que a gente possa concretizar mais este sonho da cidade de Ecuador. Olha a preocupação nossa com a segurança de Ecuador. Nós sabemos que realmente vivemos um momento em que a segurança tem que ser priorizada e, graças a Deus, estivemos em São Luís, conversamos com o nosso coronel secretário, o coronel Leite, conversamos com o nosso governador Carlos Grandão e, graças a Deus, nós fomos atendidos, o nosso secretário veio aqui, a pedido do governador e avaliamos ali o posto da Cefaz no 17, se Deus quiser, vai se transformar num centro de segurança, departamento de segurança, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, se Deus quiser, são bombeiros, também transformar o 17, criar ali um centro de segurança, para trazer mais comunidade e segurança para aquela região. E aqui nós estamos agora na frente do antigo fórum de Ecuador, para transformar aqui no local da Patrulha Maria da Penha. Nós sabemos realmente que a violência contra a mulher está muito grande no Brasil, tanto melhor que trazer aqui a nossa coronel, chefe da polícia, desse comando da polícia destinada às mulheres do Maranhão, para avaliar nosso prédio. Se Deus quiser, também funciona aqui a Patrulha da Maria da Penha, para apresentar também segurança a nossas mulheres de Ecuador e, enfim, a toda a população. Porque esse nosso povo hoje clama por segurança, mas sabemos que realmente a segurança tem que ser realmente priorizada em todos os níveis, quer seja municipal, estadual ou federal. Viemos aqui à cidade de Ecuador, como ministro secretário, para conhecermos uma base de cultura, uma instituição de base da Maria da Penha. E nós ficamos muito felizes, porque é uma estrutura grande, central, e reflete a importância do trabalho de combate à violência contra a mulher no estado do Maranhão. A Patrulha Maria da Penha, nós já temos oito bases, e é um trabalho exemplar, que dá segurança às mulheres que saem do ciclo de violência, ajuda a mulher a resgate a vida, resgata a sua vida, que é muitas vezes violentada, suprimida, quando ela vive um relacionamento violento. E a cidade de Ecuador só vai ganhar, assim como nós da Comissão Militar, porque a base da Maria da Penha, além de fazer o trabalho de combate à violência contra a mulher, é mais uma base de segurança pública para a sociedade local. Tem previsão para que essa coisa aconteça no Ecuador? Nós vamos, junto com o prefeito, fazer a organização estrutural do prédio, e o mais breve possível, assim que eles nos cederem, a gente vai fazer a implantação, conforme a determinação do nosso secretário, do nosso comandante-geral, o coronel Edson Mizeira, estaremos aqui para fazer a implantação. Legenda Adriana Zanotto